Até o fim do ano, o Brasil vai receber 4 mil médicos cubanos. 400 chegam ao país já na semana que vem. O anúncio da vinda dos profissionais cubanos foi feito hoje pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, depois de se reunir com representantes da Organização Pan-Americana da Saúde. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações direto do Ministério da Saúde. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. É exatamente isso. Os primeiros 400 médicos chegam ao Brasil na próxima semana. No total, vão ser 4 mil profissionais cubanos até o fim do ano. Eles vão atuar em municípios que não foram escolhidos pelos médicos brasileiros na primeira etapa de seleção do programa Mais Médicos. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esses médicos cubanos vão ser direcionados para atuação em mais de 700 municípios considerados prioritários pelo Ministério da Saúde, com maior necessidade de profissionais para atuar na atenção básica. Encerramos hoje essa etapa de negociação com a OPAS e assinamos o primeiro acordo da OPAS com uma parceria bilateral para atrair médicos estrangeiros para o Brasil, com foco, quero repetir, naqueles municípios e naquelas vagas não ocupadas por médicos no processo digital individual. O Ministério da Saúde solicitou médicos com experiência profissional, médicos com experiência internacional, sobretudo em países de língua portuguesa, médicos que atuaram junto com o Ministério da Saúde do Brasil na cooperação do Haiti, médicos que já tinham experiência na Amazônia Sul-Americana, em países de doenças tropicais, e conseguimos fechar aí nesse primeiro acordo da OPAS com o Ministério da Saúde de Cuba a previsão de atração para o Brasil de até 4 mil médicos de Cuba, médicos cubanos, que têm essa experiência profissional de atuação em outros países. Como o ministro explicou, esses médicos têm já experiência em atuação em missões internacionais e também todos têm especialização em medicina familiar e comunitária. A vinda dos médicos cubanos ao Brasil é fruto de um acordo entre o Ministério da Saúde e a OPAS, a Organização Sul-Americana da Saúde. O Ministério vai repassar a OPAS o valor previsto no edital, de 10 mil reais para cada profissional. Já os municípios vão garantir auxílio moradia e alimentação. Para atuar no Brasil, esses médicos vão precisar passar por uma avaliação de três semanas. Essa avaliação será feita na cidade de Recife, Salvador, Brasília e Fortaleza. Eles vão ser avaliados quanto à capacidade de comunicação em língua portuguesa e também em relação à saúde pública brasileira. Os aprovados já iniciam a atuação no SUS, no Sistema Único de Saúde, na segunda quinzena de outubro. O programa Mais Médicos foi lançado em junho para levar atendimento às regiões mais distantes dos grandes centros, ao interior do país e também às periferias das grandes cidades. A demanda solicitada pelos municípios brasileiros foi de 15 mil médicos. No primeiro mês de seleção do programa, os médicos brasileiros foram 1.096 profissionais formados no Brasil que confirmaram participação no programa Mais Médicos, além de outros 243 médicos formados no exterior. O Sistema Único de Saúde